Música Criar as regiões metropolitanas de Joinville, Jaraguá do Sul e do Planalto Norte. Esse é o objetivo do projeto de lei complementar que foi aprovado na Comissão de Transportes do Parlamento. Conforme a justificativa apresentada pela autora da proposta, deputada Paulinha, a implementação dessas regiões metropolitanas poderá resolver deficiências das cidades no abastecimento de água e energia, coleta de resíduos sólidos, mobilidade urbana, saneamento básico e transporte público. Ainda conforme o projeto, as regiões serão constituídas pelos municípios de Araquari e Joinville, de Jaraguá do Sul e Guaramirim e de Canoinhas e Três Barras, no Planalto Norte. Outros 20 municípios vizinhos vão integrar a área de expansão metropolitana das três regiões. O vereador Lucas Souza, da Câmara de Vereadores de Joinville, participou da reunião da Comissão de Transportes. Ele é presidente de uma comissão especial que discute o assunto e defendeu a criação das regiões metropolitanas. Um ponto-chave para a aprovação desse projeto foi o modelo de governança que nós propomos, que vai colocar a nossa associação dos municípios, seja a Munesc, a Vale ou a Ampla Norte, como o órgão de apoio técnico e o administrativo que vai administrar essas regiões metropolitanas, a região de Joinville, Jaraguá do Sul e do Planalto Norte Catarinense. Ele também falou sobre as dificuldades enfrentadas atualmente sem o status de região metropolitana. Por exemplo, cerca de 3 mil pessoas hoje têm que caminhar no bairro Etinga, entre Joinville e Araquari, porque o transporte de Joinville não pode acessar o município de Araquari. Então, através de um convênio, será possível que esses trabalhadores possam ter acesso. A questão do saneamento, o novo marco de saneamento nos trouxe novas metas. E principalmente para os municípios pequenos e também para Joinville, é um grande desafio cumprir essas metas. Como já passou por todas as comissões, agora o projeto de lei complementar será encaminhado para votação em plenário.